Olá querido irmão, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso encontro com Yahweh, que a semana tenha corrido bem. Eu espero que do seu lado tudo tenha acontecido, a saúde, a vida, muito dinheiro também tenha, não tenha sido um problema para si. Agora em Moçambique nos assistem agora, avisa o vizinho, o amigo, liga para os familiares, manda uma mensagem, diga que o encontro com Yahweh já começou. Se não for pedir muito, vamos orar, vamos chamar o Eterno para que nós possamos ser abençoados aqui. Se lhe der jeito, como sempre pedimos aqui, é só fechar o olho. Se não der, não tem problema, nós aqui seguimos orando. Criador dos céus da terra, obrigado por que nos amas, obrigado por seres nosso Deus. Hoje só queremos agradecer, agradecer porque mais uma semana aconteceu, estamos aqui. Começa mais uma edição do Encontro com Yahweh e cada pessoa que estiver a assistir neste momento possa ser abençoado. No nome de Jesus temos certeza e fé de que essas bençãos virão. Amém. Na edição de hoje, eu hoje tenho que respirar fundo. Vamos começar com música, depois venho. Porque vocês pediram e nós ouvimos. O Gabriel Estevão veio, ele que é ex-satanista. Vamos ouvir a música. Eu volto já. Uma boca, uma boca. Tô com uma caça. Sou filho da promessa. Nesse no tempo da graça. No tempo da graça. Por mais que demore. Eu sei que eu vou vencer. Eu vou viver pra testemunhar. As bênçãos do Senhor em mim. Por mais que demore. Eu sei que eu vou vencer. Eu não morrerei. Eu não morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir. Eu não morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir. Eu sou blindado pelo sangue do cordeiro. Sou brasa de fogo. Eu sei que eu vou vencer. Eu sou blindado pelo sangue do cordeiro. Sou brasa de fogo. Eu sei que eu vou vencer. Eu sou blindado pelo sangue do cordeiro. Sou brasa de fogo. Eu sei que eu vou vencer. Eu quero formar um dos vencedores. Que vão dizer que não morrerei até ver as promessas se cumprir. Sou filho da promessa. Sou filho da promessa. Nasci no tempo da graça. Por mais que demore. Eu sei que eu vou vencer. Eu vou viver pra testemunhar. As bênçãos do Senhor em mim. Por mais que demore. Eu sei que eu vou vencer. Eu não morrerei enquanto as promessas não se cumprem. Eu não morrerei enquanto as promessas não se cumprem. Eu sou blindado pelo sangue do cordeiro. Sou brasa de fogo. Eu sei que eu vou vencer. Eu sou blindado pelo sangue do cordeiro. Sou brasa de fogo. Eu sei que eu vou vencer. Eu sou blindado pelo sangue do cordeiro. Sou brasa de fogo. Eu sei que eu vou vencer. 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 Yeah. Que tô com uma caça. Tocou! Eu sei que eu vou vencer. 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 O capaz de cumprir tudo o que Deus que vai fazer é Deus! Aleluia! Ai, 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 ai. Verdade quimbucu. É assim que se pronuncia. É, pois é. Bem-vindo aqui ao encontro com ele. É, grandação. Como está, irmão? Estamos bem, graças a Deus. Tudo bem. A carreira. A carreira anda como? Está a correr muito bem. Está a correr muito bem? O senhor tem sido tão bom conosco e estamos a avançar. Eu gostei dessa música. Eu ouvi essa música quando você mandou no número de apoio. É. E ai, pá, me chamou. Acho que me chamou uma atenção. Amém. Mas quem é o Verdade quimbucu? Verdade quimbucu é um pastor, né? Pastor, estou também. Graças a Deus o senhor nos presenteou com esse tom de cantar. Cantar, o que? A gente prega a palavra do senhor e a gente canta não só aqui em Angola, também como em outros horizontes. Outros horizontes. E tivemos o privilégio de gravar essa canção no ano passado com Grace Isola dos Filhos do Ngana. Ok. A gente está num projeto aí, Filhos da Promessa. Ok. E a gente está caminhando, né? Caminhando nesse trabalho. Nesse trabalho. Tive o privilégio de fazer o lançamento do AZP o ano passado. Uma em inglês e outra em português. Ok. E de inglês fizemos o lançamento lá em Vinduque. E de português a gente fez o lançamento cá. Aqui, né? O ano passado, 19 de março. Maravilha. Na Mediatek Azedu. Gostei, gostei. Gostei da música. Essa... Também para vos confessar que o Encontro com Yahweh aqui só passa gente boa, né? Eu fiquei fã. Fiquei fã. E vou querer ouvir essa música mais vezes. Vou querer que o Verdade do Kimbuk passe mais vezes aqui no nosso programa. Amém. Uma dica importante. Esse trabalho que vocês fazem de evangelismo... Bom, promoção do evangelho. Vocês fazem com que igreja? É um ministério? É uma igreja? É um templo? As pessoas lá em casa querem saber. Ok. Nesse instante... Estou recente que é Angola. Estou recente que é Angola. Estou... Estou na igreja Ieca. Faço parte da igreja Ieca. Ok. Cresci na igreja Ieca. Porque meu pai é reverendo lá da igreja. Então a gente cresceu já numa casa cristã. Entendi. Então a gente está fazendo esse trabalho, né? Não com o apoio totalmente da igreja. Uma coisa mais pessoal, né? Um ministério particular. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem que ser assim. Bom, Verdade do Kimbuk, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Trouxe dois CDs para você. Ah, claro. Ah, claro. Espero que isso possa abençoar a tua casa, a tua família. Eu agradeço. Eu agradeço. Este CD vai entrar na playlist e eu vou ouvi-lo sim. Muito obrigado. Temos este aqui, God of Life e esta Intimidade. Ah, vou ouvir. Ok. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Bonito. Amém. Amém. J. J. O que é isso? É verdade do Kimbuk. Muito gosto de tê-lo recebido. Foi um prazer muito grande. Amém. Muito obrigado. Vai passar de novo aqui. Sim. Agora eu vou falar com o Gabriel Estevão. Ele que é ex-satanista. É esse mesmo. Gabriel, bem-vindo. Como está, meu irmão? Graças a Deus. Tudo bem? Vamos sentar no cadeirão. O telefone está ligado. O microfone está ligado. Sem problema. Gabriel. Bem-vindo. Bem-vindo. Fala à vontade. Ok? Bem-vindo, Gabriel. Seja bem encontrado também. Muito obrigado. Obrigado. Eu recebi muitas chamadas. Muitas ligações de algumas pessoas que queriam ouvir falar mais da sua história. Queria ouvir contar de si. Porque você já passou aqui e falou um pouco daquilo que foi a sua experiência. E então é importante que nós atendemos o pedido. As pessoas pediram, clamaram e nós, a Palanca TV, temos que responder. Portanto, bem-vindo aqui no Encontro com Yahweh. Mais uma vez seja também bem encontrado. E eu agradeço pela oportunidade mais uma vez concedida. Obrigado. Pela TV Palanca. Essa oportunidade de transmitir a mensagem da graça transformadora de Deus. O nosso Encontro com Yahweh. Sem dúvida. Gabriel, Estevão, como é que tudo começou essa sua andança lá no... Como é que vamos chamar? No mundo do obscurantismo, no mundo lá das trevas. Como é que começou? Antes de tudo, eu gostaria de falarmos acerca da Bíblia, praticamente. Vamos abrir a Bíblia. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Diz o seguinte. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ok. Aqui a Bíblia, praticamente, está a falar para nós que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Praticamente, a carne e o sangue é a composição do ser humano. Então, a nossa luta não é contra o nosso semelhante, mas é contra as hostes espirituais, é contra os príncipes da maldade, contra, praticamente, os espíritos maus. E eu vou falar a partir mesmo destes, que a nossa luta é onde tudo começa. Onde tudo começa. Ok. A minha pergunta foi, como é que começou? Ok. Como é que tudo começou? No outro dia, já dizia, mas nunca é demais. Sim. Como tudo começou assim. A nossa cultura, nós africanos, feitiço para nós é cultura, é tradição. É normal. É normal. Em todas as tribos, em todas as tribos, tem sempre um representante. Ok. E desta, meu avô, praticamente, o pai do meu pai, foi chamado, enquanto estava em vida, de Velho Bengo. Então, Estevam, Estevam Mondo, mais conhecido por Velho Bengo, ou Soba Bengo. Ele era um regidor. Regidor, praticamente, é um conselheiro-chefe dos Soba. Soba é, praticamente, chefe tribal de uma determinada comunidade. Então, sendo regidor, ele era conselheiro de cinco Sobas. E esses cinco Sobas organizavam, ou governavam, ou administravam cinco aldeias. Estas cinco aldeias estão situadas na província do Uís, município de Alto Cavalho, atualmente. Antigamente era chamado Cangola. E comuna do Bengo. Ok. Sim. Também no bairro do Bengo. É lá onde tudo começou. Há quantos anos nessa altura? Na altura, antes... Quando deixaste de conta que estás nesse mundo, assim, olhaste e disseste, não, é pá, aqui alguma coisa está a acontecer. Isso tinhas mais ou menos quantos anos? Dois anos. Dois anos. Sim, dois. Já tinhas contato com lá o outro lado. Sim. Praticamente com dois anos já estava no ritual de iniciação. Ah, dois anos é no ritual de iniciação. Ritual de iniciação. Também tive o privilégio de conhecer o príncipe do outro lado. Praticamente os atributos que os cristãos dão a Jesus Cristo, no outro lado é dado a Lúcifer. A Lúcifer. Sim. Mas nessa altura, com doze anos que você já... Dois anos, sim. Dois anos, sim. Que você começou a ter esse contacto. Com certeza. E a princípio também cresci numa fazenda, distante das pessoas normais. E lá nessa fazenda, na ausência de mim, praticamente era visto pelos meus avós e pelas pessoas que também faziam parte do sistema. O sistema que é... Como é que chamamos de feitiçaria? Qual é o nome correto para atribuir esse sistema? Praticamente. É mesmo da feitiçaria. Os feiticeiros. Ah, ok. Você convivia com eles aí naquela área? Sim, com certeza. Eu recebia a visita deles. E também praticamente convivia com os escravos. Na nossa língua materna é chamada de maiombola. Maiombola praticamente são pessoas que as pessoas normais acham que são pessoas de outro mundo. Ou almas de outro mundo. Ah. Mas na verdade não é isso que acontece. Não é? Não é isso. Eu... Deixa já lhe perguntar uma coisa assim, rápido. Porque hoje temos muitas perguntas, ô Gabriel. Há aquela história que se conta que a pessoa já morreu aqui e não anda. Mas está em cabina a trabalhar, está no ija a trabalhar. Isso é verdade. Bem, é mesmo isso que eu estava mesmo para falar. Porque maiombola tem mesmo esse processo. Ah, é? Sim. É um processo que os espíritos, em colaboração com os seres humanos, realizam. Como? Temos o processo. A primeira parte. Temos o processo de... Como é que eu posso dizer? A ilusão da visão. Ele cria uma ilusão da visão. Ok? Imaginemos que o Gabriel está aqui. E o tio do Gabriel, de acordo a nossa tradição, o tio do Gabriel quer vender o Gabriel para uma determinada família ou para um determinado feiticeiro. E ele quer comprar este. Então, para manipular a visão das pessoas normais, o que acontece? Eles simplesmente vão manipular a visão das pessoas. Vão por um animal. Ok? Um animal. Este animal, seja ele o animal ou qualquer tipo de objeto. É posto em um lugar. E este lugar, eles retiram a pessoa. A pessoa é vendida. E todos que estiveram ali vão ver que é uma pessoa que morreu, ou morreu por acidente, ou por qualquer coisa. Mas que esteja morta. As pessoas todas, as pessoas que conheceram essa pessoa vão ver que é mesmo ele que está morto. Que está sendo enterrado. Mas, na realidade, não é a pessoa que morreu. A pessoa foi. A pessoa foi levada. Ele está sendo, vai ser escravo, vai trabalhar naquele determinado lugar, o espaço geográfico em que ele está, em que ele foi vendido. Ele lá vai trabalhar como homem. Homem assim mesmo de carne e osso. E as pessoas, as famílias e amigos vão pensar que enterraram o fulano de tal. Enterraram o Gabriel, enquanto não enterraram o Gabriel. Enterraram o animal ou objeto. E isso acontece. Quem faz isso? São os espíritos. Os espíritos têm o poder suficiente para fazer isso. E na sua maioria dos grupos, praticamente, que fazem isso são os espíritos amigos. Os espíritos amigos temos a divindade satánica. Da divindade satánica, temos o primeiro grupo chamado espíritos amigos. Esses são especialistas, simplesmente, em criar esse tipo de manipulação. fazer aparecer as pessoas que já morreram faz tempo, para conversar com as pessoas vivas, dizer que o fulano de tal ainda não morreu mais, continuam a viver. Mas, Gabriel, as pessoas que fazem pacto desde... Bom, tem algumas pessoas que, por exemplo, você, de acordo com a sua história, você não teve a possibilidade de escolher. Você já, com 12 anos de idade, já foste dedicado lá. Portanto, não é uma pessoa que tem 14, 15 anos, está no seu perfeito juízo e tem a possibilidade de escolher. O teu caso é excepcional nesse sentido. Mas, qual é o objetivo de estar lá no outro lado? É para quê? Estar lá é para fazer o quê? No fim das contas, por exemplo, quem está aqui do outro lado, nesse lado, estamos a esperar o céu, a gente faz tudo para imitar Cristo, porque queremos ir ao céu e tal, queremos cumprir a palavra. Nós fazemos isso. Quem está lá do outro lado é para quê? Faz o quê? Qual é a missão? Muito bem. Os que estão no outro lado também são enganados. Principalmente os feticheiros. Estou referindo aos feticheiros da magia negra. Os feticheiros da magia negra, na sua maioria, são bem enganados também. Porque eles são dados, praticamente, à ilusão de que eles estão a viver num mundo diferente do nosso mundo físico, o mundo espiritual. Em que eles lá têm riqueza, os espíritos manipulam a eles de que eles têm riqueza, têm um mundo só mesmo para eles. Ele lá é rico, mas no meu mundo real eu sou pobre. Sim. É só riquezas lá. É só riquezas, praticamente, que eles manifestam. E também há uma esperança de que depois deste mundo nós teremos outro mundo melhor que vamos viver o quê? Eternamente. De que o próprio Lúcio vai fazer o quê? Vai governar e será um paraíso nesta terra. Há umas pessoas que viajam porque, olha, viajou porque, olha, estava a andar à noite e depois bateu num fio de energia e caiu. Quer dizer, e fica assim uma especulação. Alguns dizem que é verdade, outros não acreditam. Gabriel, isso é verdade? Bem, é uma realidade. É uma realidade. Sim, acontece mesmo. Porque há uma... Como é que eu posso dizer? Há uma rede mundial, a nível mundial, em que todos os feiticeiros utilizam um tipo de objeto, um tipo de madeira. E esta madeira sagrada é chamada de Holy Wood. Ok? Holy Wood significa madeira sagrada. Holy Wood, para os ingleses, significa... É uma palavra composta. Sim. Chamada Compound World. São palavras compostas. E nós aqui, em português, chamamos de palavras compostas por aglutinação. Sim, sim. Ventre elas está o Holy, que significa sagrado, e Wood quer dizer madeira. Então, madeira sagrada. A madeira sagrada é a nível mundial. Todos os feiticeiros utilizam esta madeira sagrada para se deslocar de um lugar para outro. E o próprio feiticeiro também tem que ter fé. Os feiticeiros têm mais fé do que um próprio cristão. Praticamente, as pessoas que se dizem cristãos. Porque ele tem que ter fé de que esta madeira, esse objeto, vai lhe transportar daqui, da província de Luanda para a província de Malanjo, ou de Malanjo para a África do Sul. Ele tem que ter essa confiança. Ele tem que ter a certeza de que o Espírito, ele vai ter confiança no objeto. E o Espírito vai operar milagre mediante a fé que ele vai pôr nesse objeto. E ele não pode praticamente quebrar a regra. Se ele quebra, cai. Gabriel, eu hoje vou perguntar tudo. Tudo. Tenho muitas perguntas. Mas eu não sou o único. Nossa produção foi à rua, e eles mandaram também perguntas para você, e depois você vai responder aqui. Vamos ver. Em que momento o irmão decidiu deixar a prática da bruxaria? Como é que decorreu o processo do ex-bruxo convertido segundo a bruxaria? Eu queria saber que o irmão nos desse uma prova. Uma prova que o irmão deixou o mundo da bruxaria. Porque tem bruxos que usam a Bíblia. Tem feiticeiros que estão a pregar a palavra. Tem muitos aí que tem o nome de papai que estão a brigar, mas na verdade não tem Deus. Então eu quero que o irmão nos dê uma prova concreta que deixou o mundo da bruxaria. Por você. Não dá para dar essa prova. Tem como. Sim, tem. Temos como. Gabriel, responde, meu irmão. Sim. Começando com a última pergunta mesmo. Dar evidências. A Bíblia, em Salmos capítulo 34, versículo 8, diz assim, Provai. Diz assim. Provai e vede que o Senhor é. É bom. Provai e vede que o Senhor é. É bom. Jesus também disse. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdarão o quê? O reino do céu. Mas aquele que faz a vontade de mim o quê? De meu Pai que está no céu. E outra coisa também diz assim. Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Assim também podemos comparar. Quem está em Cristo, nova criatura, é. Pelos seus frutos conhecereis. De que lado nós estamos. Isso é interessante. E também eu gostaria de dizer que muitos cristãos dizem que Deus é bom, Deus é amor, mas todavia na evidência do amor de Cristo na vida dele, ele torna-se mentiroso. Quando eu digo assim, Senhor é bom, Deus é amor, e ele não mostrou evidências na minha vida que prova que Deus é amor, eu estaria a mentir quando eu pregar que Deus é amor. Não é? Porque a Bíblia diz assim, faça aí prova. Provai e veja que o Senhor é, é bom. Nós devemos primeiro pedir ao Senhor prova. E ele vai nos mostrar essas provas. O Gabriel estava a falar da madeira de Hollywood, mas eu queria fazer uma introdução também aqui de uma questão que falaste em relação à fé, sobre que o pessoal que está lá no outro lado, no mundo do satanismo, esse pessoal tem muita fé. E muitos de nós que estamos aqui no cristianismo, me parece que temos mais dúvida, e Tomé foi um deles, a gente diz Tomé, mas me parece também nós hoje. Há muita coisa que queremos ver para crer, e foi a pergunta do irmão. Mostra ainda uma prova que mudaste. Quero ver alguma coisa, vê. Acha que para essa guerra do bem, nessa guerra do bem e o mal, acha que essa coisa de ser materialista é boa? Ser materialista é boa? Bem, o grande conflito se decorre na mente humana. A mente humana é o campo da batalha entre o bem e o mal. O mal, ok. Satanás e os seus demônios e os seus agentes da elite das sociedades secretas utilizam meios e métodos para conquistar a mente humana, para prender a mente humana. Por outro lado também, Jesus Cristo utiliza meios e métodos para conquistar o ser humano, para atraí-lo ao quê? A salvação que ele mesmo deu através da sua morte na cruz. Então, a dúvida em si, existem dois tipos de dúvida, eu posso até comprar dois tipos de dúvida. A dúvida que busca a verdade e a dúvida de incredulidade. Mesmo tendo as evidências que provam da dúvida que ele tinha, ele não aceita. Não aceita. Nós vamos ouvir um pouco de música para amenizar os espíritos. Mas me respondem numa questão, porque eu volto depois da questão do Hollywood, porque eu tenho muitas perguntas também para fazer aquele Hollywood mesmo americano. Mas aqueles pactos que falam do mar, dizem que, olha, no mar entram, depois viajam, depois voltam, vão... Aquilo me responde daqui a pouco, Gabriel. Vamos chamar a irmã Susanita, ela vai cantar. Hoje estamos a conversar com o Gabriel. Hoje estamos a conversar com o Gabriel, ele que foi ex-satanista e agora é nova criatura. Então, ele tem muitas experiências interessantes para nos contar. Vocês é que pediram e nós o trouxemos. Boa música, irmã Susanita. Eu nunca vi, nem haverá, o amor como Deus. Eu nunca vi, nem haverá, o amor como Deus. É incomparável, inexplicável, o seu amor. É incomparável, inexplicável, o seu amor. É incomparável, inexplicável, o seu amor. É incomparável, inexplicável, inexplicável, o seu amor. Amém. É incomparável, inexplicável, é o seu amor, é o meu. É incomparável, inexplicável, é o seu amor, é o meu. Transformado para sempre, pelo seu amor, estou. Transformado para sempre, que amor é esse? Transformado para sempre, que amor é esse? Transformado para sempre, pelo seu amor, é o seu amor, é o seu amor. Transformado para sempre, pelo seu amor, é o seu amor. Transformado para sempre, pelo seu amor. Transformado para sempre, pelo seu amor. Estamos de volta no Encontro com a Iaue da Palaca TV. Meu convidado de hoje é o Estevam. Vou falar com a irmã Susanita. Irmã Susanita, bem-vinda aqui ao Encontro com a Iaue. Obrigada. Foi difícil te ter aqui, nós já te chamamos, estava muito ocupada. Como é que anda a saúde e vida? A vida anda boa, graças a Deus. Os bebês, o marido, está tudo certinho? Estão tudo bem. Um abraço para eles lá em casa. Um abraço para o meu marido e toda a minha família. Maravilha. Recebemos o pedido da irmã Susanita na página do Encontro com a Iaue. E foi muito interessante. Nós também tivemos muito gosto em recebê-la, gostamos dessa música. Muito obrigado. Que amor é esse? Que amor. Que amor, né? Em cima do que estamos a falar hoje também de bruxaria, feitiçaria, me parece que sou o amor de Deus mesmo que nos safa, né? Sou o amor de Deus, porque o amor dEle é tudo para nós. Estamos aqui graças ao amor. Graças ao amor. Sim. Deixa o contato. Deixa o contato. O meu contato é... Desculpa, me sou. 923 46 80 53. Para te convidar, né? Sim, para poder me convidar. E aí já está aberta, podem convidar. Já estou aberta, pode convidar. Quando estiver ocupada, vai largar tudo para ir cantar. Largo tudo. Larga tudo? Sim. Está a falar aqui. Muito obrigado. Muito gosto dela recebida aqui. Muito obrigada. Bom, nós vamos voltar. Vamos ver mais uma VT. Tem umas perguntas para o Gabriel. Hoje vamos chover de perguntas no Gabriel. E ele vai responder rigorosamente todas. Vamos ver. A pergunta que eu dirijo ao irmão que se encontra nesse momento em tempo de conversão é o seguinte. Eu gostaria de saber ao irmão como que sentiu o chamado de Deus na sua vida. Diz de que o irmão deixou o mundo da bruxaria. Quanto tempo é que o irmão deixou o mundo da bruxaria? Como é que os fiéis na igreja e dão com o seu passado? Porque no livro de Romanos capítulo 10 versículo 9 diz que se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo. Se você crê que Jesus é o Senhor e sereis salvo e sereis liberto em nome de Jesus. Eu gostaria de saber o que é que quando o irmão estava no mundo da bruxaria e depois se libertaste deste mundo. Agora qual é a diferença que está a ver agora? O antes e o presente? Muitas perguntas. Sim, muitas perguntas. Muitas. Vamos lá. Eu prefiro começar com aquela que disse como é que os fiéis, os teus atuais irmãos te recebem? Com certeza. A princípio ainda há preconceito. Há preconceito, né? Sim. Eis de que igreja já agora? Sou adventista do sétimo dia. Ok. E a princípio também não gosto muito de falar de igreja nem de religião. Não, né? Sou contra ter isso. Ok. E religião, igreja, eu menos falo disso. Ok. Porque no outro mundo eu sabia que a partir da religião nós podemos ser da mesma igreja, da mesma denominação religiosa, mas o facto é que tens uma religião individual. Eu não sei se a quem você adora. Porque religião significa ligação. Aquilo que te liga ao teu próprio Deus. Às vezes nós confundimos entre culto de adoração e adoração. Culto de adoração e diferente de adoração. Adoração é um estilo de vida. Aquilo que eu faço diariamente. Praticamente o meu estilo de vida, o meu hábito, as minhas práticas do dia a dia me diz a quem eu estou a adorar. E é difícil essa questão do preconceito? Ou já estás habituado? E tens foco? Sabe onde vai chegar? Graças a Deus, graças a Deus. Por quê? Foi em 2008 em que eu tive um encontro pessoal com Jesus. 2008. E de 2008 até 2014 eu não queria contar a minha experiência. Ok. Eu não queria contar de jeito nenhum. porque eu sabia praticamente o conceito. Sabendo já a tradição ou a mente africana, praticamente a mente africana, de que a mente africana tem medo do feitiço. Mas não é só africanos. Até me parece que o feitiço mais perigoso é da Índia. Com certeza. Dizem que na Índia é lá o lugar onde se você... Se é a fonte da magia negra. Então não é um problema só africano. Não, não. Quanto à questão do preconceito? Do medo. Do medo. Do medo. Os africanos praticamente, os feiticeiros negros africanos, praticamente que utiliza magia negra, porque a magia negra é assassina. A diferença entre magia branca e a magia negra é que a magia negra é assassina. Ok. E a magia branca é mais perigosa do que a magia negra. Uhum. Mas os feiticeiros, as pessoas tem medo dos feiticeiros. Em vez de ter medo praticamente... Até os próprios cristãos também tem medo dos feiticeiros. Enquanto os feiticeiros que teriam medo dos cristãos, eles estão a fazer o inverso. Foi em 2008, depois da minha conversão, passou seis anos e eu não queria contar a minha experiência, porque eu tinha receio, eu não queria de jeito nenhum. Até foi obrigado, praticamente, Deus permitir com que eu ficasse doente gravemente, para que eu pudesse contar a experiência, porque Deus dizia que eu tinha que contar essa experiência, para a honra e glória do seu próprio nome. Eu resisti por muito tempo, mas aproximadamente em 2014, em dezembro de 2014, estava prestes a morrer, sim, estava mesmo gravemente. Foi no momento que eu decidi, pela primeira vez, contar a minha experiência na Igreja Centro de Luanda, desadventa-seitimonia. Ok, mas uma coisa curiosa, antes, antes, voltar, recuando um pouquinho, e é a pergunta que foi feita, como é que foi a conversão? Como é que Cristo te alcançou? Muito bem, eu convivia com os espíritos, existem regras, praticamente, eu era um reptiliano, era um canal dos espíritos, reptiliano, praticamente, são pessoas dependentes de sangue humanas, são pessoas dependentes de sangue humanas. Às vezes, nós acompanhamos aquele filme que demonstra terrores, ou vampiros, aquilo é para demonstrar, é para demonstrar que existem pessoas dependentes de sangue humana. Sangue, isso é sangue humana, se eles sobrevivem através do sangue humano. Fazem o quê? Bebem? Bebem mesmo sangue humano. Bebeste muito sangue humano. Com certeza, essas pessoas, praticamente, eu cresci com espírito frio e escuro. Quando fala mesmo espírito frio e escuro, não tem remorso de nada, não tem nenhum sentimento de culpa, ele não sente sentimento de culpa, nem remorso. Eles são frios, onde ele está presente, está mesmo frio. Não tem sentimento de nada. Não tem sentimento de nada. Ele pode pegar uma faca, cortar a garganta de uma criança, arrancar-lhe o coração, despejar o sangue no recipiente e beber sem sentir nenhum remorso. E essas crianças, você... Essa é a realidade. Sim, aquele mundo era cruel, era um mundo cruel. Vocês atuavam muito nos hospitais. Aquelas pessoas estão nas camas, moribundas. Você vê a pessoa hoje, está bem, mas amanhã ficou grave. Aquilo também é o trabalho lá do... Existem níveis também. Existem níveis. Existem pessoas, praticamente, preparadas para aquele tipo de ação. Cada um agia de acordo com o seu nível, de acordo com o seu chamado. Também há... Ok, ok. Lá do outro lado. Depende de como é que foi... Com certeza. Lá também tem regras e tem nível. E cada nível também tem a sua feira de ação. E você desobedeceu aquelas regras? Para saíres? Ah, para sair, praticamente. Eu não saía. Eu sempre tenho dito que irão sair. Foi Deus que me tirou. Foi Jesus Cristo que me tirou daquele meio. Para Cristo te tirar... Como é que Ele chegou? Estavas a contar e acabei fazendo outras perguntas no caminho. Mas eu quero já a parte em que Cristo te pegou, porque eu ainda tenho mais vídeos e ainda tenho muitas perguntas. Sim, foi até... Começou isso. Foi numa reunião que estávamos na Índia. E nessa reunião, praticamente, havia esse sacrifício de muitas pessoas, ao invés de animais, de pessoas. E lá também tinha governantes, representantes de todas as nações. Representantes angolais? Sim, praticamente de todos os países. Representantes mesmo da elite. E lá estava a sacrificar pessoas cada vez... Praticamente mais sacrifício, mas os anjos também se alegravam. Mais sacrifício, mas os anjos também se alegravam, porque quando mais morte de pessoas inocentes, melhor para aquele reino. E nessa praticamente de sacrificar, veio em mim um sentimento que nunca tive, desde que eu nasci até aquele momento. Começou a me perguntar, qual o sentido da vida? Essas são as perguntas que começaram a sair. Qual é o sentido da vida? O feiticeiro não é feliz. Nenhuma pessoa feliz deseja ver infelicidade em outra pessoa. Imaginemos que eu seja feliz. Eu vou querer a felicidade na outra pessoa. Toda pessoa infeliz deseja a infelicidade em outra. Então essas pessoas são infelizes. E ele não vive de uma forma livre. Quando eles dizem que o feiticeiro é livre, é poderoso. É mentira. Ele depende dos espíritos. Eles são escravos. No momento que ele é chamado, obrigatoriamente ele tem que sair. Se não sair, ele morre. Os espíritos não são amigos de ninguém. Os feiticeiros, os feiticeiros do alto nível, a partir do baixo até o alto nível, eles sabem que são escravos. Mas os espíritos, praticamente, os enganam. Eles enganam. E praticamente nesse sentimento começaram a nascer dentro de mim. Eu comecei a me perguntar qual é a razão da minha existência. Qual é o sentido da vida. E porque também íamos em países onde matávamos cristãos, matavam pessoas fiéis a Deus, não somente cristãos, mas pessoas fiéis ao Deus verdadeiro, em nome de terrorismo. E ao matar essas pessoas, algumas cantavam. E outras oravam, diziam assim, perdoa-lhes porque ele não sabe o que eles estão a fazer. É claro que eu sei o que estou a fazer. Como é que ele está a dizer que eu não sei o que estou a fazer? Na hora por mim. Alguns cantavam, eles estão a morrer, mas estão a cantar. Só que essas coisas não apresentam nas mídias. É proibido apresentar. E não pode ter câmera aí para afirmar. Olha, cada segundo que passa, parece mentira, mas é uma verdade. Cada segundo que passa, morre mais de uma pessoa fiel a Deus, neste mundo. Que a mídia não apresenta, mas é uma realidade. O terrorismo, a guerra, são meios criados para a diminuição da população. Para praticamente cumprir o que está escrito. Eles implementarem, isso é a nível mundial. Quando mais sacrifício de pessoas inocentes, melhor. Quando mais sofrimento para o ser humano, melhor para eles. Porque as pessoas vão blasfemar contra o Deus do céu. Essa é a intenção. E nessa, estava já aqui em Angola, praticamente, da viagem para Cabinda, em Cabinda tinha uma... alguns missionários foram lá para pregar a palavra de Deus. Só que um cristão consagrado é uma ameaça, é uma ameaça para um país que é governado por eles. Só uma pessoa consagrada a Deus é uma ameaça para aquele reino. Então, essas pessoas que foram para lá praticamente enviaram alguns mensageiros, alguns feiticeiros para impedir a presença deles lá, mas não conseguiram. Então, numa noite, o Espírito diz, olha lá, vamos para... É teu mandado, vamos para Cabinda. Você? Sim. De viagem para Cabinda... Foram como aí para Cabinda? Ok, fui transportado. Eles transportam, os anos de transporte. É simplesmente você fechar os olhos, eles transportam. No fechar e abrir de olho, você está no local. Na Índia também foi assim, eu estava a querer perguntar isso. Foi assim na Índia. Mas voltamos em Cabinda. Sim. Foi lá em Cabinda. Só antes de eu mesmo chegar, praticamente eu e os espíritos, antes de nós chegarmos, essa casa estava iluminada. Estava iluminada, com uma grande luz, e quem estava por cima dessa casa era um ser que emitia luz própria. Ele tinha luz própria, mas eu conheci a estrutura de anjos, ele não era anjo, porque ele não tinha asa, mas ele tinha luz própria e só a sua beleza, praticamente, o seu caráter, a sua beleza, encantou o meu ser. Não resistimos àquilo e tivemos que regressar, porque ele dizia assim, não as toque, porque essas são as minhas joias preciosas. Ele disse, não as toques, essas são as minhas joias preciosas. Disse praticamente aos missionários que estavam acampados. Então nós regressamos. Ao regressar para casa, eu perguntei, para os espíritos, quem é aquele? Eles disseram que aquele é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo. Eu queria, dentro de mim, praticamente, eu não posso manifestar, não posso manifestar a eles o sentimento de que eu estou triste com eles. Mas dentro de mim, ele não pode ler os meus pensamentos. Os espíritos. Os espíritos. Até o próprio Lúcifer também não pode ler os meus pensamentos. E ele também não está em todo lugar, simplesmente está em um lugar específico. Então, eu comecei a pensar, comecei a criar curiosidades, comecei a nascer dentro de mim desejo de conhecer aquele ser. Querer vê-lo e conhecê-lo pessoalmente. Quem é aquele? Quem é aquele? E queria saber, praticamente, em mim também, começar a nascer desejos, pensamentos que eu nunca tinha, desde que eu tinha nascido até aquele momento. Então, queria conhecer. Curiosidade, ansiedade, ansiedade. E uma vez apareceu um jovem chamado Bem-vindo Hilara, chamado Bem-vindo Hilara, da igreja de 27º dia. E ele começou a pregar da palavra de Deus. O que ele pregava da palavra de Deus também falava da minha vida. É como se fosse alguém que contou a ele a minha vida. Eu praticamente, eu ficava atento para ouvir o que ele estava dizendo. mas os meus espíritos ficavam agitados, porque eu não tinha que ouvir cristão verdadeiro. Eu não podia ouvi-lo a falar. E nesta, depois de três dias, estava agora na minha casa, com aquela ansiedade de querer conhecer aquele ser, estava deitado, os feiticeiros não dormem quando estavam deitados. De repente, eu estava deitado no meu leito e fiquei paralisado. Os espíritos foram expostos. Apareceu uma luz lá no quarto que estava a iluminar cada vez, aumentava a intensidade. E eu fiquei paralisado. Quando um feiticeiro aparece no quarto de alguém para atacar, ele paralisa todos os membros do corpo humano. Nosso movimento. Só ele não mexe na mente. Ele não tem o poder de mexer na mente. Mas eles paralisam todo o corpo. Você não consegue se mexer. Ainda que tiver um companheiro de lado para procurar tocá-lo, você não vai conseguir tocá-lo. Então, há uma coisa que sentimos lá ao dormir, assim, os normais. Você está a dormir, de repente, se sente, não mexe, está a perder ar, depois acorda, começa a respirar. Aquilo também é o trabalho. Sim, não são questões normais. Não são, né? Não. Aquilo é trabalho lá do outro lado. Sim, do outro lado. Desaparece mesmo. Não para mim, as saíras aparecem mesmo, é para matar. Aquilo é mesmo? Sim, mesmo para matar. Nunca sentiram? Aí em casa, vocês nunca sentiram? Começa a mexer, e depois, acorda-lhe assim. Aquilo é o trabalho lá do outro. Sim, Deus não permitiu que você descansasse naquele momento. É, então Deus já me safou muitas vezes. Sim. Amém? Sim, eu estava paralisado e não podia movimentar. Meus olhos estavam abertos, Ele permitiu a minha visão. Os meus membros estavam paralisados, o que nós fazíamos, agora estava a fazer comigo. Então, eu entendi, olha, eu já sei que Ele não vai mexer na minha mente. Então, comecei a olhar para Ele e eu fiz a primeira pergunta, sabe quem eu sou? Sabe de onde vem, para onde vou? Por que eu existo? Qual é a razão da minha existência? Por que o vazio da minha existência continua a perturbar a minha alma? Porque por causa do vazio que existia na minha alma, isso me incentivava cada vez a fazer mal, mal, mal e mal para procurar preencher o vazio que o ser humano tem, que havia dentro de mim, isso era impossível. Então, eu comecei a fazer pergunta neste ser. Só que este ser, como é que eu dei conta que ele é um ser sobre praticamente alguém superior do que o próprio Lúcifer que eu conhecia? Porque ele lia os pensamentos. Ele começou a responder, quando ele começou a perguntar, antes de começar a resposta, ele dizia assim, tenha paz. É como se fossem as palavras dele que trouxeram para mim poder. Aquele coração que era frio e escuro foi retirado. O que aconteceu? Eu tive paz. Desde os meus 0 anos até os meus 17, para os 18, foi naquele momento, a primeira vez, a sentir sentimento de paz e alegria verdadeira. Ficaste 18 anos na feitiçaria. Na feitiçaria. E naquele momento, eu tive paz. E as primeiras palavras que ele pronunciou foram, eu te criei para algo melhor. Foram as palavras que ele pronunciou, eu te criei para algo melhor. Em resposta das perguntas que eu fazia para ele. Gabriel, o pastor Cambuemboe mandou também uma pergunta para si. Vamos só ver rápido, estamos a ficar já sem tempo. Pastor Cambuemboe. Qual é a nova realidade que vive? De facto, como é que ele agora se sente? Porque, e se não se sente perseguido? Ou os outros, os antigos companheiros não se sentem traídos com a sua conversão? É verdade que essas batalhas existem? Esta preguição, essa perseguição vai acontecer, mas, o que eu tenho que dizer para ele é que ele tenha coragem, tenha força, porque agora o maior inimigo é, de facto, aqueles que ficaram neste mundo das trevas. Nesse mundo das trevas, não é? Certo. Como é que te sentes agora? Pela graça de Deus, depois do meu encontro com Jesus, a ti mesmo ele me prometeu que eu teria tribulações, ok? Que eu não teria praticamente os mesmos privilegios que eu tinha noutro mundo, mas, todavia, ele estaria comigo em todos os momentos que eu clamaria em seu nome. Isso tinha acontecido. Depois da minha conversão, depois do meu encontro com Jesus, a perseguição começou do outro lado. Um feiticeiro, praticamente, um satanista. Existem coisas que só eu podia ver, ok? Existem coisas que eu podia ver e uma pessoa normal não podia ver. Então, essas coisas aconteciam. Depois da minha conversão, eles apareciam. Estamos assim juntos, eu estou a vê-los. Eu estou a ver essas pessoas, mas o meu irmão que está aqui como companheiro não consegue vê-los. Mas, Gabriel, hoje, hoje assim, bom, já mudaste, já tens outra vida e isso duvida quem quiser, né? A conversão é tua com Cristo. Com certeza. Mas você consegue dentro, assim, no dia a dia, já mudando, você consegue pelo comportamento, consegue ver que esse camarada está ligado a outro mundo? Com certeza. Ah, é? Sim. E as igrejas estão cheias dessa... praticamente falando de igreja, eu não gosto da verdade relativa. Eu detesto a verdade relativa. Porque é uma verdade que me ensinaram no outro mundo para nós, praticamente, ensinaram outras pessoas. A verdade relativa. é uma verdade praticamente que depende de tempo, espaço e indivíduos. Ok. Nós não podemos ensinar a verdade absoluta. A verdade absoluta é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade absoluta. Ok. Mas você não podia denunciar esses, assim, aquele, 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 estão nesse mundo e não dá para eles denunciar na polícia, o quê, não sei o quê. É o seguinte, o sistema político pertence a ele, o sistema religioso também pertence a ele. Nós chamamos, estávamos a falar até do que é da Holy Ode. A Bíblia até fala de, a Bíblia, o Apocalipse, capítulo 12, fala de uma determinada igreja que tem a sua origem, ok, em Cristo, e depois também tem o seu fim. Nesse mesmo capítulo, começa e termina a história toda da igreja, ou desta mulher que o Apocalipse 12 fala. E também temos o Apocalipse, praticamente 17, onde fala de uma outra mulher que é considerada de Babilônia. Babilônia é um falso sistema de adoração. Babilônia, não podemos falar simplesmente como uma determinada igreja, igreja fulana, igreja fulana, não. Babilônia é o falso sistema de adoração. Que começou mesmo a partir de quem? De Caim como fundador. Mas dá para eles queixarem? É o que eu perguntei. Não, 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 não. Mesmo se eu chegar lá e dizer, olha, aquele camarada parece que está metido no mundo lá do... Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Aquela pergunta que eu fiz do mar, para terminarmos já. As pessoas que vão no mar e fazem aí umas operações, porque não, entrei no mar, viajei, levei. Aquela conversa que ouvimos do mar, aquilo procede, é verdade? porque é o mundo espiritual. O ser humano foi criado para viver na dimensão física. Ele se limita, também se limita a ser na dimensão física e tudo que é físico. Mas os anjos foram criados para viver na dimensão espiritual. Mas quando estes anjos se manifestam às pessoas que são físicos, praticamente eles retiram, praticamente levam as pessoas. Essas pessoas entram em contato com os espíritos e eles passam a viver na dimensão espiritual. Já não é uma pessoa normal. Por isso que às vezes quando você está na tua casa de repente assusta que alguém apareceu. Do nada, portas fechadas, casa trancada, mas do nada ele apareceu. Não é ele. Foi transportado. Ele está vivendo na dimensão espiritual. Está vivendo na dimensão dos anjos. Então, ao viver esta vida neste mundo que está se referindo, o mar, uma pessoa normal não pode viver no mar. Então vive-se na dimensão espiritual. Agora, fiquei já assim também a tremer. Como se proteger disso tudo para eu ficar tranquilo? Como se proteger, Gabriel? Para terminar já. Como se proteger se disso? É simples. Deste mundo como ficar protegido? Que eu posso dormir em paz, posso estar tranquilo, ninguém vai entrar aqui, a porta está fechada. Como se proteger disso? Sim, a nossa única salvaguarda é estarmos aos pés de Cristo. É como se fosse fazermos uma comparação quando alguém está a dar corrida no gafanhonte e esse gafanhonte sobe numa pedra e depois da pedra sobe praticamente na cabeça de um leão. A pessoa que está na corrida no gafanhonte, será que vai se aproximar do gafanhonte? Vai conseguir pegar o gafanhonte? Não, no leão não. O que ele vai fugir? Ele vai fugir, não vai fugir o gafanhonte, mas vai fugir o quê? A presença do leão. Então, por que ele vai ter? Ele sabe que o leão pode consumir, ele pode devorar esta pessoa. Então, ele vai fugir não por causa do gafanhonte, mas vai fugir por causa do leão. Assim também, quando Satanás e os seus demônios vão atrás de nós e nós nos escondemos aos pés de Cristo, ele não vai fugir de nós, ele vai fugir de quem? A Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o maior de todos. Amém. Gabriel, Estevam, muito bom. Bom, Gabriel, você vai passar sempre aqui na Palanca TV. Aqui é tua casa, vamos te amar sempre. Ok? Nós estamos sem tempo. Eu sei que você queria ouvir mais, mas o Gabriel está disponível. O Gabriel está aqui. Gabriel, tem muita gente que liga aqui na televisão para pegar o teu número. Você tem uma conta no Facebook? Ou não tens? Como é que se faz para entrar em contato consigo? Ou você não permite? Como é que é? Como é que é? Isso é importante também. Tenho, sim, tenho. Tens conta no Facebook? Sim, tenho. Qual é a conta? Briel Alberto Mediaval. Ok. Então, quem quiser falar contigo, trocar alguma ideia, te convidar para você passar testemunho, você também aceita a fazer isso? Certo. Ok. E quer deixar o teu contato ou não? Achas que... As pessoas vão só no Facebook e depois você deixa. Porque até já me ligaram gente do Brasil, de Espanha, ligaram no meu telefone mesmo para pegar o teu contato. Também, sem problemas. Quer deixar o teu contato? Sim, posso deixar. Então, à vontade, deixa agora. 990-45-39-53. Quem quiser falar com o Gabriel, quem quiser ter um testemunho, o Gabriel também é evangelista, hoje trabalha como evangelista, faz pregações, conferências, dá palestras. Quem quiser, o número de contato está aí, o Gabriel estará disponível. Muito gosto em tê-lo recebido, Gabriel. Obrigado. Nós ficamos muito felizes e Deus te abençoe nessa caminhada que sei que não é fácil. Quer mandar abraços para terminar? Sim, um abraço para a família, para a família toda, praticamente, para todos os crentes fiéis e para também aqueles que uma vez foram meus amigos e eles que estão neste mundo têm medo de sair. Saiba que o medo é o inimigo de quem? Do nosso encontro com Jesus. Ok. Ok. Não tenha medo, simplesmente creia. Muito obrigado. Ok. Gabriel, muito gosto. Eu vou para casa. Próxima hora temos encontro marcado. Nos vemos aqui na Palanca TV. Partilhe esse programa. Vai estar no Facebook, no YouTube. Partilhe. Avisa os amigos que eu é assim. Eu é... Eu é... Eu é... Mas eu vou conversar com Álvaro Mabudila. Rápido mesmo já. Deir, Álvaro, como está? Bem-vindo. Graças a Deus, obrigado. Tudo bem? Graças a Deus. Bem disposto? Bem disposto. Vai cantar. Amém. Quem é o Álvaro Mabudila? Álvaro Mabudila é um cooperador, músico, adorador de senhores, músico gospel. Ok. Muito bom. Estamos aqui. E já está muito tempo nessa carreira? Completei em fevereiro 12 anos. 12. 12 anos. Ok. E já estou para lançar o meu primeiro CD, que será no dia 7 de março, na Casa da Juventude, em Viana. Convidamos a todos a se fazerem presente. Maravilha. Maravilha. E vem cantar o que hoje? Muda a Minha História, que faz parte do nosso CD. Ah, é? Não sei de esse outro lado, socorro, mas vou cantar a música Muda a Minha História. É boa música, né? Acompanhe e seja abençoado em nome de Jesus. Maravilha. Deixe o contato, deixa o contato. 933-74-2209. Ok. Muito obrigado. Quem quiser convidar o Mabudila, ele também está disponível ou não? Graças a Deus. Contaixão também com o grupo. Estamos disponíveis, pela graça do Senhor. Pode pesquisar pelo Facebook, Alvar Mabudila, ou Adepro, que é a nossa produtora. Ok. E nós estamos disponíveis para todos os trabalhos. Muito obrigado. Para a semana temos encontro marcado. Fui, fui, fui. Tchau, tchau, tchau. Boa música. Boa música. Boa música. Boa música. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto